E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como desativar as atualizações em segundo plano aqui do iPhone Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo Bom, e a gente desativando essas atualizações em segundo plano, a gente economiza desempenho e bateria, muita bateria E pra isso você vem aqui em ajustes, vem aqui em geral e aqui atualizações em segundo plano Aqui o meu tá ativo, eu vou clicar em cima e deixar inativo Bom, pra que serve essas atualizações em segundo plano? Quando você tá lá com o Facebook fechado, no caso, Facebook, Twitter, Instagram Ao invés de você abrir o aplicativo e ele atualizar o seu feed de notícias Ele faz isso com o aplicativo já fechado em segundo plano, quando você não tá utilizando o aplicativo E isso acaba atrapalhando o desempenho do iPhone e também consumindo muita bateria E dependendo aí, você também acaba com o seu plano de dados Eu gosto de deixar desativado pra atualizar somente quando eu abrir o Facebook Ele vai lá e atualiza o meu feed de notícias Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo E valeu!